Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e o exercício que a gente vai fazer agora é de um concurso que foi feito para o cargo de técnico em química e esse concurso foi realizado pela Consulplan. A pintura eletrostática que evita desperdício apresenta excelente acabamento e não usa solvente. É um tipo de galvanização que consiste na eletrodeposição de um metal de revestimento. Ao realizar uma pintura em um pó num carro, é correto afirmar que... Aí temos aí as alternativas. Bom, a primeira coisa para resolver esse exercício a gente tem que entender ele, né? Aqui ele fala sobre o processo de galvanização. O que é o processo de galvanização, né? Bom, vamos lá. A galvanização é um processo de revestimento de um metal por outro metal a fim de protegê-lo contra a corrosão que pode acontecer ali no metal. Como assim? Bom, vamos lá. A gente tem, por exemplo, aqui a lataria do carro, certo? A lataria do carro é feita de metal. Dentro da tinta a gente também tem metal. Então, quando a gente coloca a tinta aqui, essa tinta é um metal que está revestindo, está cobrindo o primeiro metal que a gente tinha aqui, que era a lataria do carro, certinho? Então, o metal do carro, por estar sendo recoberto, por estar sendo protegido pela tinta ali, alguns processos a lataria do carro não vai sofrer. Por exemplo, um processo de oxidação, tá bom? Então, o metal da tinta, ele vai ficar em cima da lataria não deixando com que a lataria do carro oxide, beleza? Então, olha só. Esse processo de galvanização, como a gente já disse, é um processo de revestimento de um metal por outro metal a fim de protegê-lo. Até aí, tudo bem. Então, a tinta que é feita também, tá? Na sua composição ela tem metais, ela faz a proteção do metal da lataria, certinho? A partir desse processo de galvanização, tá? E esse processo serve contra a corrosão do metal que está aqui embaixo, que no caso é a lataria do carro. Então, para ele não corroer, né, para que não ocorra o processo de corrosão, ou o processo de oxidação, né, para que esse processo não ocorra, então a gente deixa aí a tinta do carro. Então, esses processos, eles são muito importantes. E olha só, esses processos, eles se assemelham a cátodos e ânodos. Como assim? Bom, a gente pode dizer o seguinte, ó, nesse processo de revestimento de superfície, por meio de uma... Esse processo ocorre por meio de uma eletrólise, né, que a gente falou aqui, por meio de uma eletrodeposição, por exemplo, certinho? Ocorrendo por meio da eletrodeposição, esse processo aqui, nós vamos ter um metal, o metal que vai ser revestido, que no caso é um metal, o metal revestido é um metal da lataria, tá? A gente vai colocar aqui, nós vamos colocar carro aqui, tá? Ó, o carro, que é o nosso metal revestido, vou colocar aqui carro, ele vai funcionar, pessoal, como se ele fosse um cátodo, tá bom? O carro é como se fosse um cátodo. E o metal que a gente tem aqui, que é o metal que está revestindo, que no caso vai ser a tinta, ela vai funcionar como ânodo. Eu não gosto muito de ficar falando de macetes, né, mas dá pra utilizar um macete pra vocês lembrarem disso, que a gente chama de crau, né, que a gente fala assim, ó, o cátodo reduz, o ânodo oxida, tá? Crau, o cátodo reduz e o ânodo oxida, tá? Então, no cátodo reduz, no ânodo oxida. Então, se vocês lembrarem dessa frase aqui, tá, dessa palavra aqui, crau, vocês não vão esquecer disso. Então, ficou óbvio aqui a alternativa que é a correta, né? Vai ser a letra E, onde diz que o carro, ele vai servir como um cátodo e a tinta vai servir como um ânodo. Por exemplo, se a tinta é o ânodo, o que processo ocorre no ânodo? É a oxidação, certo? Quem vai oxidar nesse caso vai ser a tinta, certo? A tinta vai estar oxidando e não mais o metal que a gente tinha no cátodo, que no caso é o carro, certo? Não mais no cátodo, não, porque no cátodo, nesse caso, o processo que vai ocorrer é o processo de redução e não o processo de oxidação, certinho? Já no ânodo, que é a tinta, né, o metal da tinta, ele vai estar sendo oxidado e estará, então, protegendo aí o metal do carro dele ser oxidado, beleza? Então, é uma matéria interessante de ser estudada aí, química, né, em química, que é, por exemplo, esse negócio de células galvânicas, eletrodeposição, tá bom? É uma matéria importante aí de estar sempre olhando, porque concurso público, na verdade, eu não vejo muito, mas em provas de vestibulares são comuns, tá bom? Então, é isso daí, pessoal, esse foi o exercício do concurso de técnico em química, que foi realizado pela Consulplan no ano de 2011. Caso você tenha gostado aí dessa resolução de exercício, dessa videoaula, deixe um gostei nesse vídeo e inscreva-se em nosso canal para que você possa receber mais videoaulas assim como essa, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.